Consumidores que tiveram problemas com compras feitas pelas redes sociais podem registrar a reclamação no portal consumidor.gov.br. A plataforma é um serviço de graça que coloca o cliente em contato direto com as empresas. Neste ano, até agora, 8 mil reclamações já foram atendidas. As redes sociais ganham cada vez mais espaço no comércio eletrônico e com isso as fraudes virtuais vêm crescendo. Em seis meses, neste ano, de janeiro a julho, houve um aumento no número de reclamações de golpes de cerca de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. As queixas mais comuns são o compartilhamento de dados não autorizados, a criação de falsos perfis com uso de dados pessoais e a cobrança por produtos e serviços não solicitados. E a partir de agora, o cidadão ganha mais uma ferramenta para as reclamações, o portal consumidor.gov.br. O consumidor acessa a plataforma, vê, confere se a empresa tem o seu registro lá, faz a sua reclamação, a empresa recebe a reclamação dele, tem um prazo disponível para resposta, responde nesse caso, o consumidor observa a resposta, vê se o seu problema foi atendido, encaminha para a empresa e a empresa novamente retorna para o consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço gratuito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com 1.106 empresas cadastradas e quase 4 milhões e meio de reclamações registradas, com índice médio de solução de 78%. A plataforma tem sido exemplo nos fóruns internacionais na solução eficiente de conflitos de consumo sem custos para o consumidor. A nossa plataforma está disponível tanto por aplicativo quanto na internet, ela é muito simples de acessar, nos procurem. A nossa intenção aqui é só de tentar ajudá-los e prestar o nosso serviço público da maneira melhor possível.